Hoje eu trago pra vocês, pessoal, 5 melhores games de Master System. Número 5 Sonic Shows. Esse daqui marcou, com certeza, é um dos melhores games do Master e com certeza é um jogo caprichado com cores vivas e desafio na medida. Quem nunca alugou essa fita, não sabe o que tá perdendo. Número 4 Double Dragon. Pode ser que saia alguns desentendimentos em relação a esse jogo com o amiguinho batuindo em você, mas era um sucesso em locadoras e com certeza marcou uma geração. Este aqui é especial, pois está na minha lista do Top 10 ou Top 5, se você preferir. Número 3 Asterix. Esse daqui, sem dúvidas, é um jogo fenomenal. Ele é simplesmente fantástico. Seu desafio na medida seus controles não são trocados e o Master pode ser a que veio, pois o jogo é colorido, vibrante e cheio de desafios. Esse, sem dúvida, está no meu Top 10 e Top 5 de todos os tempos. Claro, evidente, cuidos que eu joguei. Número 2 Pode ser sido feita uma adaptação meia porca em relação ao jogo Shinobi, mas a Lexington Shinobi World tem de ser desafio próprio, seus gráficos próprios e sua própria história. É, sem dúvida, um jogo cativante que foi alugado várias e várias vezes e zerado também várias e várias vezes. Número 1 Castle of Illusion. Esse daqui com certeza extraiu a máxima capacidade do Master System. Com gráficos absurdos e desafios na medida, era um jogo que você alugava no final de semana e não conseguia ele completar na sexta, no sábado ou no domingo. Bem, pessoal, esse daqui foram os 5 melhores games de Master System, tá, pessoal? Lembrando que essa lista aqui não é dos melhores de todos os tempos, é sim uma lista pessoal. Se você quer colocar a sua lista pessoal dos jogos de Master nos comentários, fique à vontade pra eu saber qual é a sua lista. Lembrando, pessoal, também se você gostou do vídeo, clica no gostinho, esqueça de se inscrever também e compartilhar o vídeo pra poder ajudar o YouTube a indicar esse vídeo pra mais pessoas pra poder ver o canal que é legal pra canal e fala de jogos de retrô, tá bom? Mas não esqueça também, pessoal, a gente tem a caixa postal do joguinho, então se você quiser mandar sua fanart, é só pedir um e-mail e mandar pra ele que eu vou colocar o seu vídeo como thumb ou fundo de tela da minha edição dos vídeos, entendeu? Até o próximo vídeo, pessoal.